Vamos lá, a continuação, então, segunda parte das nossas aulas sobre NR18. Bom, falamos na aula passada de escavação, fundação Desmonte Rocha. Na verdade, nós começamos a falar disso, né? Então, toda escavação, basicamente, a gente falou de escavação, a gente falou das bordas que a gente tem que ter. É uma coisa, lógico, a partir do momento que a gente está escavando alguma coisa, jogando peso nas laterais ali, o que vai acontecer? Esse peso vai jogar essa terra que está ali para dentro, movimentação de carro. Então, tudo isso, a norma coloca bem criteriosamente as distâncias. A altura da escavação, quando que eu vou precisar começar a fazer o escoramento dessas escavações? Então, ela é bem criteriosa com os tamanhos e coisas desse tipo. Seguindo, a gente tem fundações. Qual que é a nossa grande preocupação com fundações? Se estudar ali com fundações com as professoras da época, com a Carla, com a Fabiana, ou estão estudando ainda. Uma grande preocupação com as fundações, que a NR18+, tem coisas a falar, é sobre o tubulão. Então, a primeira coisa que eu vou trazer, eu vou trazer um vídeo para a gente falar a mesma linguagem, o que é um tubulão, para a gente ver quais são as preocupações que a norma coloca para a gente. Então, você vê um funcionário com um instrumento e ele vai começando a escavar. Então, ele escava o início e vai escavando todo o fusto. Então, ele vem e cava o fusto, que é essa parte que é... Depois, ele faz o alargamento da base. Essa base tem que estar em solo resistente. Claro que ele tem um equipamento, um balde para subir o material. Então, vai subindo paulatinamente. É um processo lento, mas seguro. Então, ele vai executando todo esse processo. Só para a gente entender a preocupação que a gente precisa ter, que a NR18 precisa ter com o tubulão. Imagina esse aqui descendo. Então, ela vai colocar aqui uma altura máxima. Esse terreno, se eu estou botando a minha fundação aqui embaixo, quer dizer que esse terreno não é tão resistente assim. Então, ainda não é um terreno muito legal. Então, ela tem que ter toda uma preocupação aqui com esse desmoronamento e queda de materiais. Infelizmente, há muitos casos, se a gente for procurar, de acidentes com tubulão. Tubulão é uma coisa que já está começando... Os projetistas já estão começando a não adotar essa técnica. Ela já está começando a... Ah, não. Vou adotar outra. Vou sair de tubulão. Por ser uma responsabilidade muito grande com os trabalhadores. Mas a NR18 coloca exatamente, detalhadamente, tudo que precisa ser tomado de cuidado para se começar a fazer esse processo. Chegou aqui, coloca a armação, vem com a tremonha para você não lançar em uma altura muito grande e faz a concretagem. Então, você vem concreta, está aí a sua estaca, tipo tubulão a céu aberto, pronta. Aí, veja, o sistema de escavação pode ser manual, como eu mostrei. Então, o sistema é muito lento, o cara vai escavando. Claro que essa parede tem que ter consistência, ela tem que ter coesão. Aqui está o balde, então ele vai colocando de balde em balde, ele vai tirando de balde em balde e vai fazendo até chegar a cota do alargamento, da base, e faz a base e começa a concretagem. Ou ele pode fazer mecânico. Então, tem uma hélice, ele vai lá mecanicamente, escava, depois puxa, tira o aterro, o solo lá de dentro e vai colocando do lado, tá? Agora, pode existir a necessidade de ter o quê? Uma camisa de concreto ou até uma camisa metálica. Como é o sistema? Imagine, você faz aquele início daquela escavação, coloca um anel da camisa metálica. Quando você vai escavando, esse anel desce, você bate um novo anel, desce outro anel, desce outro anel. Então, você vai colocando o anel sobre o anel, tá? Então, você tem no fim toda uma proteção das encostas com esses anéis. Então, naturalmente, coloca a armação e faz a concretagem como mostramos anteriormente, tá bom? Agora, veja, a armação e a concretagem é a conclusão. Então, você tem aqui a armação, o cuidado aqui é com o espaçador, né? Aqueles espaçadores para você ter um cobrimento, para que o aço não fique direto em contato com o solo. Então, você faz aqui a concretagem com a tremonha. E está aqui os tubulões prontos para receber o bloco de fundação dessa estrutura, ok? Agora, tem algumas observações importantes sobre o tubulão aberto. Primeiro, só pode ser realizado em solo coesivo. Segundo, só pode ser realizado sem lençol freado. Terceiro, a base da sapata tem que estar apoiada em solo resistente. Quarto, com a escavação manual, necessita de rigorosos procedimentos de segurança. Claro, para proteger o funcionário, não ter perigo de desmoronamento. Por isso que você pode utilizar uma camisa de concreto, uma camisa metálico, até alguns escoramentos. Tudo você tem que adaptar para não ter problema de acidente. E, por fim, o FCK mínimo de 20... Beleza? Então, para a gente entender aí o que é o tubulão. Bom, a norma já de cara, ela fala que é proibida a utilização do sistema de tubulão superior a 15 metros. Então, passou de 15 metros e ela fala, não pode. Tecnicamente, também a gente não vai adotar uma coisa dessa. Então, ser encamisado em toda a sua extensão. Então, o tubulão escavado manualmente. Então, ali ele fala, ah, se for solo coesivo... Não, mas a regra para ela é clara. Eu tenho que encamizar em toda a sua extensão. Não posso ter nada, nem desmonte ali de rocha caindo em cima do trabalhador. Ser executado após a sondagem de estudo geotécnico local, para profundidade superior a 3 metros, e possuir diâmetro mínimo de 90 centímetros, que o cara vai entrar ali dentro. Então, ele precisa ter uma certa mobilidade ali dentro. Atividade de escavação manual de tubulão deve ser procedida de plano de resgate e remoção. Então, aqui estão algumas coisas que a gente precisa com tubulão. Algumas coisas eu vou passar direto, né? Que é onde a gente pode pegar ali, ah, quando que a gente vai ler essa parte da norma? Pô, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer... Na obra que eu estou trabalhando, eu vou executar fundação com tubulão. Então, beleza, eu vou pegar o trecho da norma ali, ó. Já vai começar em 18.7.2.16. E aí eu vou ler e entender exatamente o que é minuciosamente aquela etapa. Nosso objetivo é que vocês conheçam de forma geral cada etapa da norma. Seguindo aí, esse trabalhador tem que possuir capacitação de acordo com o NR33. Por que o NR33? O NR33 é que fala de espaços confinados. Porque é um espaço confinado, ele tem entrada de ventilação... Entrada de ventilação é... Entrada de ventilação... É... Bem... Bem... Como é que fala? Entrada de ventilação bem... Restrita, né? Vamos colocar assim, bem restrita. Então, a NR33 vai falar disso, que é um espaço confinado. Então, ventilação e oxigenação restrita. A NR35, que é o trabalho em altura. Então, na hora que ele começa a descer aquilo ali, ele já está fazendo trabalho em altura. Ou o trabalho em altura, ele não está só em cima de uma laje para baixo. Ele vai estar também no subsolo. É... Exames de acordo com a NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, são os exames relativos que vão estar detalhados à pessoa que trabalha em espaço confinado, em altura. Ele vai estar submetido a essas duas divergências. Ocorrência e atividades sequenciais de escavação, manual do tubulão, deve ser registrada. Então, todo o registro ali de todas as ocorrências, né? Bem detalhada e deixado isso dentro do canteiro de obra. No tubulão escavado manualmente, são proibidos. Trabalho simultâneo. Quando eu estiver fazendo um tubulão de um lado, um tubulão do outro, escavando ali. Por quê? Porque aquele corpo ali de terra, ele vai ficar bem leve. Então, bem pequeno, com baixa resistência. Então, eu tenho um trabalhador de um lado e um trabalhador de outro. Então, a possibilidade disso desmoronar é muito alta. Então, eu só estou podendo fazer isso controladamente entre... Aí eu vou ter trabalho simultâneo, em tubulões adjacentes. Porque aquele vai escavar ali mais embaixo. Então, sob o risco de uma escavação pegar junto com a outra e ter um desplacamento ali, um desmoronamento. Equipamento de decida e ensamento dos trabalhadores, né? E material utilizado no processo de tubulão deve dispôr do sistema de sadrilho. E aí vem todo o detalhamento aqui, dotado do sistema de segurança com travamento. O cabo tem que ser em fibra sintética. Tem um anexo 2 da NR, ela fala como tem que ser essa fibra sintética, como tem que ser esse cabo. Utilização de corda. A corda, quando a gente vai estar no tambor ali do equipamento para descer ali o trabalhador, ele sempre vai pensar em quantos giros ainda tem que ter dentro daquele tambor. Por quê? Para dar mais resistência. Se eu tenho, já está no final ali, ele vai ficar preso só pela ponta dele. Então, ela fala, no mínimo, 6 voltas sobre esse tambor. Então, a distância que eu vou ter, tem que calcular com menos essas 6 voltas ali no tambor. Ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. Então, eu vou ter um gancho ali na extremidade dela que vai subir. 18.7.2.22. Então, a gente sabe que tem um monte de número aqui. Operação de equipamento de descida e ensamento de trabalhadores. Materiais utilizados no processo de escavação manual do tubulão. Deve atender as seguintes medidas. De tudo que está aqui, a gente já falou, impedir o trânsito de veículo no local de trabalho. Imagina, eu estou lá com um trabalhador dentro da terra e aí começa a passar caminhão em volta. Aquilo vai vibrar de maneira bem considerável. Então, começou a chover, para. Eu tenho que ter iluminação à prova de... blindada à prova de explosão. Ah, por quê? Eu posso ter nessa escavação alguns gases. Então, esses gases e essa possível faísca que essa luminária vai ter. Então, é por isso que a prova de explosão não vai gerar esse arco voltaico que qualquer luminária gera. Ele é imperceptível aqui o olho, mas se a gente for ver que no interruptor ali, quando a gente coloca, às vezes sai um foguinho ali, uma faíscazinha. Então, a gente chama de um arco voltaico. Isso é normal, mas o ideal que a gente não tenha. Então, essa luminária à prova de explosão, na hora que tiver esse contato com elétrica, na hora que ligar, ele não vai ter esse fogo, não vai ter essa chama, essa labaredazinha menor que seja. Porque se eu tiver um gás ali dentro, vai ter uma explosão. E aí, a norma começa a falar também sobre tubulão com pressão hiperbárica. Vai ter uma série de cuidados ali vindo, né? Começa a ficar muito minucioso ali cada etapa dessa. Seguimos em frente aí. Nós estamos aí agora no item 18.7.3. Carpintaria e armação. A gente consegue enxergar isso mais, né? Os problemas que eu vou ter isso. Então, no local que eu vou destinar a minha carpintaria, já fica aí um item para o trabalho. Vocês vão colocar ali um local para carpintaria, que é trabalho com madeira, e um local ali para armação, que é o trabalho com aço. Então, a obra de vocês vai estar o quê? Armada. A obra de vocês vai ter forma. Então, um local para fazer isso. Então, essa área de trabalho devem ter piso resistente, cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais. Então, o local de proteção. Então, precisa ter uma coberturazinha ali. Tem que ter um piso. Então, pelo menos um piso ali concretado. Não é cerâmica, mas pelo menos um piso cimentado. Ele vai precisar ter. Ter coletado e removidos diariamente os resíduos das atividades. Então, sempre limpeza no canteiro de obra, local, destino correto desses resíduos. Aqueles resíduos, construção e demolição que a gente viu lá, quando a gente estava falando da parte do meio ambiente, vocês fizeram o trabalho. Então, ele tem que tirar e colocar isso bem detalhado. Bem detalhado. A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Por quê? Esse aço, ele é grande. Então, eu vou ter que ter um ambiente, pelo menos, de uns seis metros de comprimento para fazer a armação. Porque é onde o tamanho do aço que vai ficar naquele ambiente. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindá, por guindastes, um caminhão que for colocar, esses feixes, essa união desses vergalhões, desse aço, vai ter que ser amarrado para evitar o escorregamento. Então, com aquelas fitas, né, bem, ou cordas, bem fixadas, para na hora que puxar, solta aquelas fitas e começa a ver galhão para todo quanto é lado. Então, risco de acidente grande nessa situação. As armações de pilares e vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar o tombamento e desmoronamento. Além de, tecnicamente, a gente precisar que ela esteja bem apoiada, escorada, para na hora que eu jogar o concreto ali em cima não ter uma abertura de forma ou não ter uma perda de material, a NR18 também coloca, olha, você tem que escorar isso bem, por quê? Sob pena que na hora que está jogando o concreto, desmoronar, cair em cima de um trabalhador. As extremidades de vergalhões que forneçam risco para os trabalhadores devem ser protegidas. Então, a gente vê muitas vezes na obra que fica lá aquelas esperas, né, para os andares superiores, a gente vai lá e coloca uma capinha na ponta dele, para se tiver ali um trabalhador cair em cima daquele aço, ou, né, cair em cima daquele aço, basicamente, ele não fica uma ponta muito fina que vai penetrar no corpo do trabalhador, né? Então, a gente não vai ter essa situação. Ainda em estrutura de concreto, projeto das formas e escoramentos indicando a sequência de retirada das escoras devem ser elaborados profissionalmente e legalmente, profissional legalmente habilitado. Somos nós, né? Não é da equipe de segurança, isso aqui. Isso aqui é da equipe da engenharia. Então, indicando a sequência de retirada. Então, mais do que nunca, é importante a gente fazer, além do projeto estrutural, um projeto também de desforma, para saber qual a sequência, para onde vai aquele material, o quanto ele vai ser retirado. é que a gente não teve, e mesmo assim a gente não teria uma oportunidade de acompanhar uma obra depois de uma desforma, né? As empresas normalmente não aceitam. O tamanho bagunça que fica. Imagina, você tira forma, tira prego, prego cai no chão, separa madeira para lá, separa madeira para cá, escora para um lado, escora para o outro. Então, esse tipo de coisa fica muito bagunçado. Então, na montagem de formas e na desforma, são obrigatórios isolamento e a sinalização da área em torno da atividade, além de serem previstas medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças. Então, por isso que as construtoras não nos recebem para fazer visita técnica quando estão nessas condições. A própria NR18, ela veda isso, né? Operações de concretagem devem ser supervisionadas por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas. Então, aqui a gente está falando da concretagem. Ver o sistema de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços, inspecionar as peças e máquinas do sistema de transportador de concreto antes de começar o serviço. Inspecionar o escoramento e a resistência das formas. Então, vou conferir o escoramento, vou conferir as formas. Então, na hora que eu estou conferindo se as armações estão sendo bem colocadas, se estão bem amarradas, se o aço que está ali é o realmente calculado, uma conferência de projeto, automaticamente eu já venho conferindo se essa forma está resistente a receber o concreto. Perceba o seguinte, que o concreto vem com pressão, principalmente se ele for um concreto bombeado. Então, esse concreto vem com pressão. Quando ele bate na forma, a forma, se ela não estiver bem postada, ela vai afundar, ela vai quebrar. E aí você começa a perder todo o serviço e sem contar que se alguém está lá embaixo durante a concretagem, um acidente grave. Então, eu vou, sei lá, inspecionar esse escoramento e resistência da forma antes da execução do serviço. Isolar e sinalizar o local onde está executando a concretagem. Então, vou estar isolando só para os profissionais realmente que vão participar da concretagem e devem estar envolvidos nessa atividade. Dotar as caçambas transportadoras de concreto e dispositivos de segurança que impeçam seu descarregamento acidental. Então, está fechado? Está fechado. Eu não vou continuar ali jogando para ele bombear. Então, tem que ter um sistema ali, um dispositivo que impeça esse descarregamento acidental. Falando em estrutura de concreto ainda, durante a operação de... Aí, aqui, especificamente, sobre proteção. Eu não sei se eu tenho... Não, não... Eu acho que não botei aqui a foto da proteção. Mas o que é a proteção? Nada mais é do que esticar aquele aço, tracionar aquele aço. Então, aquele aço vai estar altamente pressurizado ali naquele ponto. E aí, nessa atividade, o que pode ter? Um rompimento da própria cordoalha e um acidente ali naquele ponto. Então, durante essa proteção, a proteção e a desprotenção dos tirantes, a área em torno da atividade deve ser isolada e sinalizada, sendo proibida a permanência de trabalhadores atrás ou sobre os dispositivos de proteção ou em outro local que ofereça risco. Imagina que ele está colocando ali um aço altamente pressurizado. Se ele tem ali algum ponto que ele vai romper com aquela pressão que foi colocada, ele vai dar um efeito chicote muito grande. Quando o local de lançamento do concreto não for visível pelo operador do equipamento, às vezes está muito alto, eu estou com a lança aqui embaixo, não estou enxergando lá em cima, então ele deve ser utilizado o sistema de sinalização sonora ou visual, às vezes um rádio, coisa desse tipo. E quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do lançamento. normalmente o cara chega com o rádio e olha, não, está bom, pode parar de mandar o concreto. Olha, mas cinco minutos ligado. Esse contato com o operador de baixo, com quem está recebendo esse concreto lá em cima. Então tem que ter essas duas pessoas sempre de olho ali para não chegar concreto a mais e começar um derrame de concreto fora das formas. Estrutura metálica. Então a gente falou até agora de estrutura de concreto. Os cuidados que a gente vai ter agora com estruturas metálicas. Montagem, manutenção, desmontagem de estrutura metálica deve estar sob responsabilidade do profissional habilitado. Então tem que ter um profissional habilitado, a própria NR18 coloca isso e as legislações também. Então na montagem de estrutura metálica, o sistema de proteção de quedas, né, e os meios de acesso aos trabalhadores da estrutura deve estar previsto no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que a gente viu lá no início, né, da aula passada. Então esse sistema de proteção para quedas, né, das pessoas, então eu tenho que criar. Como eu vou montar essa estrutura? E aí eu posso falar para vocês que, imagina, eu estou montando uma cobertura de uma estrutura metálica. Eu não tenho laje em cima. Vai ser de um galpão. Então como onde eu vou amarrar esse trabalhador? Como esse trabalhador vai subir nessa viga? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Pensa numa atividade desse tipo. Imagina só uma instalação metálica de um galpão. Então esse PGR vai ter que estar detalhando como vai ser o sistema de segurança dele para impedir essa queda dos operadores. Nas operações de montagem, desmontagem, manutenção da estrutura metálica, o trabalhador deve ter recipiente ou suporte adequado para depositar materiais ou ferramentas. Então ele vai estar lá em cima com alguma coisa que vai estar dando base para ele, para não sair derrubando, apoiando em cima de uma estrutura e se essa estrutura mexe, cai na cabeça. Primeiro que lá embaixo também não tem que ficar ninguém, não pode ficar ninguém, mas começa a cair material, é sempre complicado. Trabalho a quente. Mas onde eu vou usar trabalho a quente na construção civil? Soldagem é um exemplo disso. Quando eu vou fazer soldagem, quando eu vou fazer esmerilhamento, fazer algum corte metálico com superfície metálica, eu vou usar coisas que ou vou esquentar ou vou provocar tanto calor nele para um disco, uma maquita, por exemplo, vai provocar tanto calor que eu vou até caracterizar ele como um trabalho a quente, que aí começa a sair aquela faísca. Então o que ele fala aqui, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. A gente pode pensar aqui no maçarico, é chama. Então deve ser elaborada uma análise de risco específica para o trabalho, a quente, quando houver materiais combustíveis ou inflamáveis em torno. normalmente, se eu estou colocando, produzindo calor, algum material combustível inflamável eu tenho ali do lado, para ser o agente de ignição desse calor. Então, basicamente, eu vou ter isso aí. que for realizado em áreas sem prévio isolamento e destinadas para esse fim, então não é um local, não é um local exclusivamente de realização de soldagem, como a gente tem um laboratório de soldagem, é na obra. Então eu tenho que fazer essa análise de risco. Então são as duas situações que englobam basicamente tudo. Quando definido na análise de risco, deverá haver um trabalhador observador para exercer a vigilância da atividade do trabalho, a quente até a conclusão do serviço, uma pessoa que vai ficar exclusivamente ali, analisando os possíveis problemas que podem existir. Então, vamos mais aqui. Tem que ser capacitado em prevenção e combate a incêndio. Deve ser efetuada inspeção preliminar de modo a segurar que o local de trabalho há áreas adjacentes, estejam limpos, secos, isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos, contaminantes, sejam liberados após a construção da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente. Ainda em trabalho a quente? E aí eu vou começar a não entrar muito em... aquela máxima que a gente... que a gente tem, né? Então, devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais realizados de trabalho a quente. Eliminar ou manter o controle possível dos riscos de incêndio, instalar proteção contra fogos, respingos, calor, fagulhas, borracha, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis. Aqui eu tenho um depósito de materiais combustíveis, preciso fazer o trabalho aqui. O que eu vou fazer? Isolar aquele material máximo, né? Sob pena de ter alguma coisa quente ali, um calor, ele não ficar submetido a isso, aquele local não ficar submetido a isso. Perceba o seguinte, isso é uma atividade extrema, não tem outro jeito. está ali, eu preciso, como eu vou cuidar disso aí? Para controle de fumos e contaminantes decorrente de trabalho a quente, que são aquelas fumaças que saem, os fumos metálicos que a gente estudou, como agentes químicos, devem ser implementadas as seguintes medidas, limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes de realizar qualquer operação. Providenciar, renovação de ar em ambientes fechados a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados e ou gerados durante os trabalhos a quente. Então, sempre que ocorrer mudanças das condições ambientais, as atividades devem ser interrompidas, avaliando as consequências, as condições ambientais. Então, tem que se voltar a fazer aquele planejamento. Mudou tudo, eu fiz um planejamento para uma situação X. E aí, por alguma coisa, ou por deslocamento, mudou a característica daquele ambiente. Então, aquela avaliação que eu fiz já não serve mais. Eu tenho que fazer uma nova avaliação. Basicamente, isso que a norma exige. nos trabalhos a quente que utilizam gases devem ser dotadas as seguintes medidas. Utilizar somente gases adequados à aplicação, de acordo com as informações do fabricante. Ah, se é um acetileno, aquela solda óxido, acetilênica. Então, quais são as recomendações do fabricante? Qual é a ficha de informação de segurança de produtos químicos dela? O que ela vai reagir? Com que tipo de material? Utilizar reguladores de pressão e manômetros calibrados, porque vai vir naqueles cilindros. Então, eu tenho ali uns manômetros e regulador de pressão se eu jogo mais acetileno ou menos acetileno, mais oxigênio. Então, é a solda óxido acetilênica um exemplo disso. Utilizar somente acendedor apropriado que produzam somente centelhas e não possuam reservatórios de combustíveis para acendimento de chama do maçarico. Impedir o contato do oxigênio a alta pressão com material orgânico como os óleos e graxas. Então, isso pode causar uma explosão. Serviço de impermeabilização. Até então, a gente estava falando a solda não é nada muito... É mais para a mecânica, Jaci. Está dentro da NR18. Mas a solda eu tenho dentro da obra instalações, estruturas metálicas ou coisas desse tipo. Mas a impermeabilização eu tenho toda na construção civil, seja metálica ou de concreto. Então, eu tenho aquecimento para a realização de mantas. Mantas de impermeabilização. Eu tenho mantas a quente e tenho mantas a frio. E tenho ela simplesmente a pintura para passar aquilo ali. Então, serviço de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante tem em edificações, devem atender as normas técnicas nacionais vigentes. Então, o reservatório para aquecimento deve possuir então, está ali de A a D, a gente não precisa falar. Local de instalação no reservatório deve ter o que? Também, a gente não precisa detalhar isso. Aí vem, tem de A a D, etapa por etapa que precisa ir para esse reservatório. Armazenagem dos produtos utilizados na operação de impermeabilização, inclusive cilindros de gás. devem ser realizadas em local isolado, sinalizado e ventilado. Protegida contra riscos de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento. Sistemas de aquecimento a gás devem atender aos seguintes requisitos. Também tem de A a C aqui. Os trabalhadores envolvidos na atividade devem ser capacidade conforme o anexo 1 dessa NR. Então, o anexo 1 da NR 18 vai falar como tem que ser a capacitação dos trabalhadores que tem que trabalhar com impermeabilização. Vai ser um tópico para isso. Telhados e coberturas. A gente de cara já começa a pensar telhados e coberturas atividades no alto. Exatamente. Vou ter que buscar a NR 35 para detalhar como vai ser esse serviço. Então, o serviço de telhados e coberturas que é 2 metros de altura. Então, se eu tenho um telhado com mais de 2 metros, eu tenho que pensar na NR 35. O acesso a essa 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 ou gente, como é que é o nome? De quedas, né, dos trabalhadores lá, do sistema de proteção de isenção de quedas instalado sobre o telhado e cobertura deve ser projetado que não forneça risco de quedas. Então, eu tenho esse documento aqui, esse sistema tem que ser instalado sobre o telhado. Então, o trabalhador que está colocando a telha, ele tem que estar amarrado lá em cima. Como vai estar aqui nesse sistema? Vai ter esse sistema para dizer como ele vai estar amarrado. É proibida a realização de trabalhos ou atividades em telhados ou cobertura quando sob superfícies instáveis ou que não possuam resistência estrutural. Sob superfícies escorregadias sob chuva ou condições climáticas adversas está ventando para tudo quanto é lado e o cara está lá mexendo no telhado. Você tem que parar essa atividade. Sob fornos ou qualquer outro equipamento que haja emanação de gases. Ah, eu estou fazendo em cima de uma padaria e está o forno da padaria ligado e eu estou mexendo na cobertura dele. Não posso ter essa atividade. devendo então emanação de gases provenientes de processos industriais devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de progressão no caso da impossibilidade do desligamento. Ah, não, não tem jeito é que esse é um forno da Vale da Celó que está ligado direto é um alto forno não vai desligar é a cobertura dele vai ter gases subindo ali o que eu vou fazer? Eu vou colocar o trabalhador com máscara e ar mandado para ele ou cilindro para respiração de oxigênio uma das duas coisas são medidas de controle com concentração de cargas em um mesmo ponto sobre o telhado ou cobertura exceto se autorizada por profissional legalmente habilitado escadas rampas e passarelas está muito rápido alguma dúvida até agora? Beleza então vamos lá escadas rampas e passarelas perceba que agora eu não vou falar de como tem que ser a arquitetura dessa escada eu não vou falar como tem que ser a arquitetura para a escada definitiva para a rampa definitiva eu estou falando aqui de materiais provisórios para a execução da obra então quando eu falo escada é aquela escada que vai estar ali de um andar para o outro de madeira quais são os cuidados que ele tem que ter a gente chega na obra e fala mas esse degrau aqui está muito alto porque a gente compara como tem que ser na arquitetura para a obra não precisa ter esse cuidado entende-se que as pessoas estão trabalhando ali de forma transitória lógico tem uma certa organização disso mas não são as mesmas regras para por exemplo uma rampa ser uma rampa para deficiente com 8.33% de inclinação não é isso que a norma coloca então o que que ela coloca obrigatória instalação de escadas ou rampa para transposição de pisos com diferença de níveis superior a 40 centímetros por meio de circulação de trabalhadores então a partir de 40 centímetros de altura eu já tenho que pensar numa rampinha ou botar um degrauzinho ali então a utilização de escadas e rampas deve-se observar os seguintes ângulos de inclinação lembra que eu falei que não era o 8% de inclinação aqui ele fala para rampa os ângulos inferiores a 15 graus para escadas ângulo entre 50 graus e 75 graus ou de acordo com a recomendação do fabricante produtos prontos para escadas fixas tipo vertical ângulo de 75 graus e 90 graus então é obrigatória instalação de passarela quando for necessário trânsito de pessoas sobre vão de risco de queda de altura sabe o que é isso aqui quando a gente está por exemplo executando uma obra muito próxima muito próxima calçada então está muito próxima à rua o que eu vou fazer eu vou criar uma passarela para passagem de pessoas ali em cima da calçada alguma coisa assim com material resistente em cima dela então é obrigatória instalação de passarela quando for necessário trânsito de pessoas ou dentro de uma obra muito grande com vários locais então vou criar aqui uma passarela para se cair alguma coisa ele está aquela pessoa que está passando embaixo ela está protegida escadas rampas e passarelas devem ser dimensionadas e construídas em função das cargas que estarão submetidas o que que vai passar nessa passarela o que que pode cair em cima dela o que que vai passar o que que vai subir nessa rampa a ação só para pessoas ah não são com carrinhos de 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 material qual material que vai passar ali então eu vou ter que dimensionar ela em função da da resistência dela aí você vai me perguntar assim mas não tem aí detalhadamente como tem que ser não tem que ser desenvolvido profissional legalmente habilitada então na obra é a engenharia vai definir como vai ser isso já teve mais detalhado como a altura dessa escada aberturas isso já teve mais detalhado na norma hoje não é mais detalhada não se a gente pega a NR18 antiga tem uns detalhes a mais para como tem que ser essa escada como tem que ser essa rampa né como tem que ser cada coisa hoje não é tão detalhada assim mas a norma lembra que eu falei que modificou está valendo a partir de 2021 essas modificações transporte de materiais deve ser feito por meio adequado quando utilizado escadas que demandem o uso de mãos como ponto de apoio para acesso ou para execução do trabalho vamos começar agora falando sobre cada escada escada fixa de uso coletivo então aquelas escadas que estão ali deixa eu ver se essa aqui não não coloquei a foto dela é aquela escada que vai subir o trabalhador o que ela tem que ter então vai ter que ser dimensionada em função do fluxo do trabalhador eu não estou falando de largura estou falando quantos trabalhadores vão passar por aqui qual vai ser o fluxo nessa obra desses trabalhadores aí eu tenho que começar a desenvolver isso ser dimensionada em função do fluxo do trabalhador e ser dotado de sistema de proteção de quedas de acordo com o sub-item 9.44142 essa norma guarda-corpo eu preciso ter guarda-corpo nessa obra ah, então tudo bem lá na arquitetura eu preciso ter o guarda-corpo com a distância de 10 se esquece não é o mesmo a reggae voltando são instalações provisórias vai ter que ter um rodapé vai ter que ter uma abertura mínima mas não é 15 centímetros ela vai ser de 70 centímetros essa abertura mínima mas eu tenho que ter um guarda-corpo essa escada não pode ficar sem guarda-corpo ter largura mínima de 80 centímetros então eu tenho que dimensionar mas ela o mínimo dela tem que ser 80 centímetros alturas uniformes entre degrau no máximo 20 centímetros ter patamar intermediário a cada 2 metros e 90 de altura então a gente pode perceber que são itens diferentes das escadas que a gente está realmente acostumado a calcular ter piso com forração completa e antiderrapante ser firmemente fixadas em suas extremidades as escadas fixas e verticais fixa vertical então é aquela escada comumente a gente chama de escada de marinheiro então a escada que ela começa só com os degraus degrais aqui e ela vai subindo tem uma altura que ela precisa de patamar não é qualquer altura que a gente vai ver aqui essas essas alturas então ela deve suportar esforços solicitantes ela tem que estar presa está vendo ela tem que estar presa a a base da da parede que está sendo colocada ali ou a estrutura possui corribão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou piso superior a um metro e dez então ela começa com essa gaiolinha aqui a um metro e dez de altura então lá embaixo eu não preciso ter essa essa gaiolinha mas passou de um metro e dez eu já consigo colocar até para a pessoa conseguir entrar né de um metro e dez a um metro e vinte a largura de quarenta centímetros e sessenta centímetros né essa largura aqui altura máxima de dez metros se for um único lance sem patamar então tem máximo dez metros aqui e tem altura máxima de seis metros entre duas plataformas então nesse no caso dessa escada aqui eu tenho seis metros plataforma seis metros plataforma seis metros plataforma eu vou subindo possui plataforma de descanso de sessenta por sessenta né e dotado de sistema de proteção contra quedas guarda cor espaçamento uniforme dos degraus de vinte e cinco centímetros a trinta centímetros então esse degrau aqui tem de vinte e cinco a trinta centímetros olha assim mas o outro é dezoito né escadas normais eu vou botar ali um dezoito centímetros de altura para subir aqui a gente já está falando de vinte e cinco a trinta escadas rampas e passarelas agora as escadas portáteis eu não estou falando ainda daquelas que aumentam ampliam o tamanho dela mas escadas que eu vou transportar né as escadas de madeira não devem apresentar farpas saliências né ou alguma emenda das madeiras a seleção do tipo de escada portátil como meio de acesso e local de trabalho deve considerar suas características e se a tarefa a ser realizada pode ser feita com segurança a escada portátil deve ser selecionada de acordo com a carga projetada não vou sair colocando peso aqui em cima né é ou quais são as tarefas que ela vai suportar e considerando os esforços a utilização do sistema de proteção contra a queda né e considerando as situações de resgate qual situação às vezes é qual o sistema de proteção ali o cara vai subir aqui mas ele tem que estar amarrado em algum outro sistema auxiliar tudo isso a gente tem que levar em consideração as escadas portáteis devem ter espaçamento uniforme 25 a 30 também ser dotado de degrau antiderrapante ser apoiado em piso resistente não posso botar um piso móvel às vezes a gente vê algumas escadas dessa aí a metade na calçada metade fora você olha o piso aquele piso como ela começa a ceder descer isso tudo não está fora da norma eu tenho que botar piso resistente é onde ela está apoiando a base dela tanto inferior quanto superior ela tem que ter resistência tem que aguentar aquela escada ser fixada em seus apoios ou possuir dispositivo que impeça seu escorregamento que é no caso daquelas escadas de abrir então aquela escada de abrir ela não ela não está fixada em apoio ela é autoportante mas ela tem no meio dela algum dispositivo para ela não abrir então também é um outro tipo de escada portátil então aquela segurança aqui do meio ela tem que ter ela não pode sair abrindo vai ver a escada está toda inteira 180 graus no piso é proibido utilizar essas escadas proximidade de portas ou área de circulação de abertura vão nos locais onde haja risco de queda de objetos ou materiais exceto quando dotadas medidas de prevenção exceto quando eu tenho as medidas de prevenção ali em estrutura sem resistência que a gente comentou junto a redes e equipamentos elétricos energizados desprotegidos primeiro eu não posso nem ter equipamentos elétricos energizados desprotegidos na obra então é até redundante aqui o que a norma coloca no caso de uso de escadas portáteis para as proximidades de porta ou circulação a área em torno do serviço deve ser isolada e sinalizada escadas portáteis devem ser usadas por uma pessoa de cada vez ou quando o fabricante dessa escada fala não ele suporta até duas pessoas mas a maioria delas é para uma pessoa durante a subida e descida da escada portátil o trabalhador deve estar apoiado em três pontos o apoio o trabalhador tem que estar apoiado ali em três pontos as escadas portáteis devem possuir sapatas antiterrapantes normalmente a gente tem um pezinho dela ali que é um plástico que vai estar apoiando ali diretamente no solo no solo desculpa no piso e ele é antiderrapante ou um dispositivo que impeça esse escorregamento vou botar aqui às vezes é um piso muito liso cerâmica e aquela escada ela escorrega que é uma beleza então vou botar ali algum dispositivo para segurar para travar essa escada escadas portátil extensível então essa perceba que pela foto que ela abre ela se expande ela vai de um lado a um andar ao outro aí tem sessão espigões guia lateral roldana que tem uma uma corda aqui para puxar e ela vai vai subindo os bans degrau a cama da escada guia inferior catraca base não são nomes que são de norma mas que a gente encontra aí pelos fabricantes nessa catraca a norma coloca que é dispositivo de trava dessa escada como tem que ser então devem ser dotados dispositivos limitador de curso colocado no quarto vão da escada então o limite do curso aqui é até quatro então essa escada ela só poderia até essa altura aqui tá normal aí não caiu não né então essa escada deveria estar até essa essa altura aqui é então ser dotado dispositivo limitador de curso permitir sobreposição de no mínimo um metro quando estendida que a pior coisa que tem gente a gente tá subindo numa num outro andar por essas escadas aqui e ela chega até o limite ali da você tem que continuar subindo ela tem que te garantir seu braço segurando até um metro pra você colocar aquela sua perna na laje ali que você no caso né que eu tô dando exemplo pra subir na laje com certo conforto quando você termina ela muito justa ali ah deu altura daqui quando você vai subir pro outro lado ali é sempre muito complicado ser fixada em estrutura resistente e estável em pelo menos um ponto de referência no nível superior ter a base apoiada a uma distância de um quinto e um terço em relação ao altura ser posicionada de forma ultrapassada pelo menos um metro do nível superior né que a gente já falou aqui é e a escada extensível com mais de sete metros de comprimento deve possuir sistema de travamento tirante ou vareta de segurança pra impedir que os montantes fiquem soltos e prejudique a estabilidade né então ela tem que travar aqui essa abertura ela não passar disso ela tem uma certa estabilidade né então pensa que quanto maior aqui é estudo de momento né na hora que você pega esse meio aqui se ela for muito longa a força que vai exercer sobre esse meio aqui é muito grande então a norma coloca uns cuidados que a gente tem que ter com essa situação rampas e passarelas então essas rampas e passarelas devem ser dimensionada em função do seu comprimento e das cargas que estão submetidas então deve possuir sistema de proteção contra a queda em todo perímetro né o guarda corpo que a gente vai falar lá na frente ter largura mínima de 80 centímetros então toda rampa e passarela tem uma largura mínima ser colocada aqui ter piso com forração completa e antiderrapante então não posso ter aquela aquelas pontes né que cheio de buraco ali ele tem que ser madeira com madeira tem que ser plano ser firmemente fixadas em suas extremidades e e nas rampas com inclinação superior a 6 graus devem ser fixadas peças transversais espaçadas de no mínimo no máximo 40 centímetros ou outro dispositivo de apoio para os pés então é uma um cuidado com essas peças transversais que a norma exige que se tem medidas de prevenção contra queda em altura algumas vezes a norma colocou como tem que ser essa essas medidas de proteção proteção bom a norma quando começa a falar aqui ela fala é obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objeto em torno da obra projetados profissional legalmente habilitado então de cara ele fala ela não está nem na opção tem que haver proteção coletiva isso aqui é uma proteção coletiva barreiras que é o guarda-corpo eu estou tampando a passagem aqui para os vão de elevador para ele pedir a queda de trabalhadores aqui durante a obra então aberturas no piso devem ter um exemplo é essa abertura no elevador ou às vezes é uma abertura para shaft aí a abertura para shaft eu vou tampar aquilo ali até as instalações começarem a aparecer mas eu posso ter um shaft ali que vai ter isso ou é uma abertura de ventilação e aí eu vou tampar ela da melhor forma possível então ter fechamento provisório constitui de material resistente travado ou fixado na estrutura ou ser dotado sistema de proteção contra a queda de acordo com o item lá na frente aqui então os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de toda a abertura constituído de material resistente travado e fixado a estrutura até a colocação definitiva das portas e da própria equipamento mesmo das máquinas aqui ou coloca as portas depois coloca o elevador é obrigatório na periferia da edificação a instalação de proteção de queda de trabalhadores e projeções de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje o item 18.9.4.1 a proteção quando constituída de antepários rígidos com fechamento total do vão devem ter altura mínima de 1,20m aqui é um vídeo para a gente ver que fala sobre o guarda-corpo para a gente ver um pouquinho mais na prática do que a gente está falando trabalhar em uma construção como essa exige muita atenção os cuidados devem ser redobrados esse sistema é chamado de GCR sua instalação é obrigatória sempre que houver risco de queda de pessoas materiais ferramentas ou a partir da primeira laje todo GCR tem suas regras fiquem atentos aos detalhes o travessão superior serve de anteparo rígido de proteção é formado pelo barrote parapeito deve ser instalado a 1,20m desde o eixo da peça até o piso de trabalho ou até a altura suficiente para a sua segurança e não se esqueça de manter as dimensões verticais entre os travessões e o rodapé em até 50cm já o travessão intermediário fica entre o rodapé e o travessão superior a 70cm desde o eixo da peça até o piso de trabalho o travessão intermediário pode ser substituído por barrotes verticais desde que a distância máxima entre eles não ultrapasse 15cm o rodapé fica sobre o piso de trabalho e serve para evitar a queda de materiais ele é formado por uma peça plana e resistente com altura mínima de 20cm os travessões devem ser fixados na parte interna dos montantes nesse caso a madeira deve ter largura mínima de 20cm para compensados de 10mm ou de 15cm para tábuas de 25mm seguindo o passo a passo todo mundo fica protegido bom então dentro do que falou o vídeo aí a gente tem essa como tem que ser esse guarda-corpo que várias vezes foi citado lá em cima citando sempre esse item o 18.9.4.2 proteção quando constituída de anteparos rígidos de sistema de guarda-corpo e rodapé rodapé é importante na obra porque às vezes você chuta ali um material e ele não segura se você não tiver rodapé o rodapé dele serve para isso é um item importante dele então ele tem que ter travessão superior que ele vem falando ali no vídeo de 1,20m carga horizontal de 90kg por metro sendo que a deflexão máxima não deve ser superior a 0,076mm então 76mm 0,076m 76mm o travessão intermediário tem que ter 70cm de altura e resistência a carga horizontal de 66kg por metro aí você fala mas como é que a gente vai calcular isso existe a forma de calcular madeira estrutura né a gente tem que fazer o cálculo disso mas todo mundo calcula isso a gente coloca materiais normalmente resistentes que a gente vai dar garantia para esse para esse item mas o certo é fazer o cálculo para ver se essas resistências aqui realmente estão sendo atendidas nesse guarda-corpo qualquer guarda-corpo que eu for fazer de material diferente eu tenho que fazer ensaios ali para saber se eu vou ter essa resistência requerida ali igual você pode falar assim ah bota de tela a tela fica fica boa mesma tela eu vou ter que ter resistência nessa tela vou ter que garantir essa resistência na tela será que tem né eu já vou adiantar que ela não tem essa resistência tanto é que faz ele faz com tela e madeira o rodapé tem que ter altura mínima de 15 centímetros né resistência a carga horizontal de 22 quilograma força por metro ter vãos entre travessas preenchido com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura então essa tela conjugada com madeira torna ele bem bem fechado impedindo aí queda de pessoas e materiais em cima de pessoas é seguindo utilização de plataformas de proteção o que que são essas plataformas de proteção é essa plataforma de proteção se a gente olhar para prédios a gente vê essa uma plataforma na lateral dele toda então essa a plataforma embaixo ela é a plataforma primária e as plataformas superiores aqui são as plataformas secundárias a plataforma terciária é que se eu tiver uma obra abaixo do nível do solo né então eu vou ter aqui ainda passagem de material e eu preciso de uma outra plataforma que é um pouquinho maior do mesmo tamanho da plataforma primária então seja para cima ou para baixo eu tenho que a partir do primeiro andar a cada três andares eu preciso de uma de uma plataforma um dois três plataforma um dois três plataforma tá então esse é quando eu vou tirar eu vou tirar só quando a minha obra for finalizada quando eu não tiver mais nenhum risco de que caia material externamente então eu tiver janelas instaladas e pastilhas já já colocadas ou pinturas realizadas é o momento que eu vou tirar as minhas plataformas então quando a utilização da plataforma de proteção primária secundária e terciária essas devem ser projetadas profissionais legalmente habilitadas e atender os seguintes requisitos construídas projetadas e construídas de forma resistindo impactos de queda de objeto ser mantida em adequado estado de conservação e ser mantida sem sobrecarga que prejudica a estabilidade da estrutura a norma nesse ponto ela mudou consideravelmente ela detalhava muito mais essa plataforma agora ela deixa na mão do profissional ó você vai te mencionar e você tem que garantir que ela que dê estabilidade e dê segurança à obra tem frentes que acham justa essa você tira um pouco o peso da fiscalização e coloca no resultado final ali do profissional no profissional habilitado que está detalhando como vai ser essa plataforma o item 18.944 fala da instalação de redes de segurança em substituição às plataformas quanto da utilização de redes de segurança essas devem ser confeccionadas e instaladas de acordo com os requisitos de segurança e ensaios previstos na norma é é é como é que chama europeia número tal né ou em normas técnicas nacionais vigentes então antigamente também a norma ela detalhava todas essas malhas como ela tinha que ser agora não vai na vai na norma busca e atende a norma ok também não é não é ruim não projeto de redes de segurança devem ter o procedimento das fases de montagem a sessão e desmontagem redes devem apresentar malhas uniformes em toda a sua extensão quando necessário a emenda na panagem da rede deve ser assegurada que as mesmas características da rede original com relação a resistência a tração e a deformação além da durabilidade sendo proibida emendas com sobreposição da rede então essa emenda a norma está começando a se preocupar aqui com a emenda dessas dessas redes tem que ser feita por profissional capacitado supervisionado pelo profissional legalmente habilitado sistema de rede deve ser submetido a uma inspeção semanal para verificação das condições de todos seus elementos e pontos de fixação as redes dos elementos de sustentação e os acessórios devem ser armazenados em locais apropriados secos e acondicionados em recipientes adequados e essas redes quando utilizadas para proteção de periferia devem estar associadas a um sistema com uma altura mínima de 1,20m que impeça a queda de materiais e objetos você vê que a preocupação da norma é um pouco rasa mas ela já falou lá atrás tem que obedecer a norma europeia ou se tiver alguma norma nacional vigente como a BNT bom 18,10 a gente deixa de sair de medidas de prevenção de queda de altura e vai para máquinas e equipamentos e ferramentas não podemos deixar de citar a NR12 que é uma NR só de máquinas e equipamentos então máquinas e equipamentos devem atender o disposto da NR12 então máquinas e equipamentos estacionários devem ser localizados em ambiente coberto e com iluminação adequada às atividades então aquelas máquinas que aqueles equipamentos que estão fechados ali estão cobertos eles têm que estar fechados devem ser elaborados procedimentos de segurança para trabalho com máquinas e equipamentos não contemplados no campo de aplicação da NR12 então tem que criar uma segurança paralela a essa da NR12 que complemente essa da NR12 nas obras com altura igual superior a 10 metros é obrigatória a instalação de máquinas e equipamentos de transporte vertical motorizado de materiais então passou de 10 metros então vamos botar se é cada cada andar aí vamos calcular 3 metros 3 vezes 3 9 então a partir de um prédio de 4 andares eu já tenho que ter ali mecanismo de subir ali eu ainda não estou falando de pessoas tá só estou falando de materiais não estou falando de elevadores de pessoas pode ser um elevador de material pode pode ser um guincho pode mas eu tenho que ter algum material para elevar esses materiais o equipamento para elevar esses materiais eu vou falar agora da serra circular para a gente entender o risco dessa serra circular eu trouxe um outro vídeozinho rapidinho isso aqui percebo que ela tem a proteção aqui ó o trabalhador vai a pão vai ter uma outra imagem ali ele não não consegue colocar a mão aqui dentro e cortar ele vai abrir o suficiente para a madeira pode é muito empurrar o dedo ali para poder então a norma ela tem essa preocupação do trabalhador essa é uma serra circular de bancada só para a gente falar a místia a língua o estado de bota para aqui dentro que está a luta e para a gente pode cortar bom o que que tem que ter nessa serra circular ela deve ser projetada profissional legalmente habilitado ser dotada de estrutura metálica estável aqui ele falou que estrutura metálica estável então aquelas bancadas de madeira com a serra ali no meio isso está em desuso a gente pode retirar ter disco afiado e travados devendo ser substituído quando apresentar defeito possuir dispositivos que impeçam o aprisionamento de disco e o retrocesso da madeira então às vezes ele pega aquilo ele trava ele volta e a madeira volta para o trabalhador então ele tem que ter um dispositivo quando ele começa a fazer isso ele desliga o equipamento tá é dispor dispositivo possibilita a regulagem da altura do disco ter coletor de serragem precisa sair cortando e ter serragem serragem da madeira ali né pedaços de madeira serragem da madeira espalhada em todo local ele vai coletar e vai estar um local separado para essa serragem ser dotado de dispositivos empurrador e guia de alinhamento quando necessário então aquele dispositivo que ele mostrou ali que vai empurrando é uma coisa que está na norma ter coifa ou outro dispositivo de projeção do disco de corte a coifa é aquela é isso aqui isso aqui no caso é a coifa o disco de corte ele está aqui dentro é seguindo aqui eu tenho aqui máquinas e ferramentas que são as máquinas autopropelidas né o que são essas máquinas autopropelidas são máquinas é essas máquinas autopropelidas é aquelas máquinas que tem trabalho sozinha né como tratores ela tem uma movimentação sozinha não porque ela não trabalha sozinha ela tem o guia ali né uma grua é um guincho então que eles que ela trabalhe que ela que ela movimenta ela se movimenta então essas máquinas que a gente chama de máquina autopropelida que a norma chama então operações com máquinas autopropelidas devem ser observadas as seguintes medidas de segurança as zonas de perigo das partes móveis devem possuir proteção de modo a impedir acesso parte do corpo do trabalhador podendo ser retirada somente para limpeza lubrificação reparo e ajuste e ajuste após deve ser obrigatoriamente recolocada então toda parte de proteção na máquina ela não pode trabalhar sem ela tentes que essas proteções às vezes de roldanas polias ferramentas equipamentos que fazem giro ou motores abertos isso tudo tem que estar tampado essa carenagem toda desse equipamento tem que estar tampado os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando ele estiver em funcionamento nas paradas temporárias ou prolongadas deve ser adotado medidas com o objetivo de eliminar risco provenientes de funcionamento acidental então quando o operador do equipamento tiver a visão dificultada por obstáculos deve ser regida a presença de um trabalhador capacitado para alimentar o operador então às vezes ele está mexendo só que ele não está enxergando o que está pensa numa escavadeira ele está escavando o que está abaixo da máquina ele não está conseguindo enxergar o que tem ali embaixo então ele tem que ter o auxílio de uma pessoa que está guiando olha mais embaixo pega mais em cima está começando a chegar mais dois centímetros para dentro coisas desse tipo assim esse contato quando ele tiver essa visão dificultada em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio devem ser tomadas precauções especiais prevenindo-se de possíveis explosões de incêndio acontece muito isso com com guincho que é ele desce aí o freio dele é ali como como se fosse é pneu né alguma trava e aí ele começa a esquentar ou do próprio trator ali trabalhando vai pra lá vai pra cá botando carregando o caminhão esse processo ele pode esquentar muito e o tambor dele ali do freio coisas desse tipo e aí você tem que dar uma parada nesse equipamento possui retrovisores e alarmes sonoros acoplado ao sistema de câmbio quando operado em macharré ah Jesse então quando tá por isso que esses tratores eles quando a gente vai eles estão dando macharré ele começa a apitar sim NR18 não é porque eles gostarem do barulho não então eles vão dar ré ele vai começar pip 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 para indicar que ele está movimentando chamar a atenção das pessoas que porventura possam passar por trás dessa máquina não deve ser operada em posição que comprometa sua estabilidade então de vez em quando a gente vê vídeo aí na na internet se a gente for buscar guincho que tombou tem um vídeo muito clássico que é um chegou um guincho foi pegar um carro que tinha caído dentro de uma uma lagoa coisa assim não lembro exatamente o que que era na hora que ele puxou o carro era mais pesado que ele tombou e o guincho tombou para dentro do mesmo lugar para cima do carro ainda aí precisou vir um guincho maior ainda para resgatar o guincho e o e o próprio carro então esses equipamentos é eles têm que estar muito estáveis a base dele ali né a gente vê também exemplos de tratores que saem não tombando que ele estava numa inclinação que dali para lá ele começa a tombar ele começa a rolar você vem consegue ver acidentes com essa com essa característica aí antes de iniciar a movimentação da partida no motor é preciso certificar que não há ninguém sobre ou de baixo ou perto dos mesmos para garantir a movimentação da máquina não exponha trabalhadores ou terceiros acidente né então a gente tem que ver que está em torno que tipo de máquina que eu estou ligando verificar as ações de segurança em torno de assegurar que antes da operação esteja brecada e com suas rodas travadas implementando medidas adicionais no caso de pisos inclinados ou irregulares a inspeção limpeza ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina desligada salvo se o movimento for indispensável a realização o seu ajuste né essa máquina também tem que manter sustentação somente pelos é proibido manter sustentação dessa máquina pelos cilindros hidráulicos né quando eles estiverem em manutenção que é subir ali aquele pezinho por exemplo um trator eu consigo enxergar isso é o trator que ele vai sobe ele fica mais alto aí eu vou fazer manutenção embaixo dele não posso eu tenho que travar ele de alguma forma ele não pode estar sustentado só por esse por esse por esses por esses cilindros hidráulicos eu posso perder essa pressão e esse equipamento descer de novo né então eu não posso fazer esse trabalho com ele fazer essa manutenção o estabelecimento de é máquina que pôr toda explosão deve ser realizado por trabalhador capacitado é em local apropriado posto de combustível né então tem que ter toda a regra para posto de combustível processo de enchimento e vazamento de pneu N casos de acidente com encher o pneu e esse pneu explodir e o quem está enchendo ali né tem um volume de ar muito forte uma explosão de ar deve ser feito de modo a garantir gradativo com condições sucessivas da pressão dentro de gaiolas de proteção projetadas para esse fim então vou ter vou estar enchendo esse pneu dentro de uma gaiola de proteção caso ele venha a estourar o ar vai me jogar para trás mas em compensação o pneu não vai me empurrar é é sempre muito risco essa atividade né pneu de carro a gente não vê isso mas quando começa para para pneus de trator de caminhão isso é fácil de acontecer é bom é transporte acessórios de materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso com o içamento da área em conformidade com a análise de risco eu só vou poder eu vou colocar vou começar a içar o mais próximo de onde for conseguir a parte superior daquilo ali preocupações especiais quando movimentação de máquinas próximo à rede elétrica né você tem uma máquina toda metálica fechando um curto de uma rede elétrica ah mas ele está dentro se for num trator ele está protegido sim mas ele pode jogar essa alta tensão para cima de alguma coisa e a bagunça está formada máquinas com autopelidas com massa com tara superior a 4.500 quilos deve possuir cabine climatizada e oferecer proteção contra quedas e projeção de objetos contra incêndios e raios solares e intempéries então a máquina autopropelida com massa com a tara igual ou inferior a 4.500 quilos deve possuir posto de trabalho protegido contra queda de objetos e raios solares e intempéries então por isso que a gente vê essas cabines dessas máquinas quanto maior as cabines mais confortáveis são verdadeiros deixa eu ver se eu tenho aqui se é o próximo são verdadeiras máquinas com joystick eu filmei não eu peguei um vídeo do youtube trabalhando ali com grua a gente vai ver acho que ainda dá pra ver hoje aqui deixa eu só fechar essa parte de equipamentos de guindar aqui então pra fim de aplicação dos sub-itens tais a tais que a gente vai ver pra frente a gente vai pular alguma coisa daqui pra frente consideram-se equipamentos de guindar as gruas inclusive transporte pequeno e os guindastes os pórticos as pontes rolantes e equipamentos similares então toda vez que a gente fala em equipamentos de guindar a gente está falando desses equipamentos os equipamentos de guindar devem ser utilizados de acordo com recomendações do fabricante com plano de carga elaborado profissional habilitado e contemplado no plano de gerenciamento de resíduo então o plano de cargas pra movimento de carga suspensa deve ser elaborado pra cada equipamento deve conter endereço razão social o modelo o ano a capacidade dados técnicos conter croquia ou planta abaixo mostrando a área de cobertura pela operacionalidade do equipamento e por todas as possíveis interferências que aquele equipamento possa ter dentro ou fora dos limites da obra indicar as medidas previstas de isolamento da área qual a medida que precisa pra aquele tipo de equipamento de isolamento medidas de isolamento pra ele especificar todos os dispositivos e acessórios auxiliares de ensamento detalhar os procedimentos especiais que façam necessário com relação a movimentação de peças de grande porte então preparação de operações velocidade de percurso e por aí vai então esse é o plano de carga então a gente tem que entrar na nossa cabeça que a gente tem que fazer um plano de carga pra essas pra essas operações de guindar é conter lista de verificação do equipamento conter verificação da plataforma de carga e descarga conter medidas de preventiva de complementares né de com risco de interferência entre os movimentos coisas desse tipo aí pra grua além de exposto nesse sub-item deve ser indicada a altura inicial e final o comprometimento da lança capacidade de carga da ponta capacidade de carga ser provida ou não de coletor elétrico e as planilhas de esforço sobre a base e os e sobre os locais de ancoragem do equipamento pensa que a grua é um equipamento grande que leva um momento muito grande também né então ela ela tem que estar bem fixada tem que estar bem encostada ali né no local é então quando deve ser elaborada uma análise de risco dessa movimentação dela deve ser elaborada uma análise de risco específica pra movimentação de cargas não rotineiras ele tá sempre levando o concreto de um lado pro outro e especificamente aquele dia ali ele foi carregar um uma um estoque ali de é de blocos de concreto então aquele pegou aqui jogou pro lado ali ele é fora da rotina dele então tem que fazer um outro plano de gerenciamento de risco é quando utilização de equipamento de guindar sob base móvel a sua estabilidade deve ser garantida assim como da superfície onde será utilizado atendendo recomendações do fabricante do profissional então o próprio caminhões de guindar né então ele tem que ter a base dele bem estabelecida deve ser mantido isolamento e sinalização da área sobre a carga suspensa é quando no mesmo local houver dois ou mais equipamentos de guindar com risco de interferência entre eles a de um fazendo a movimentação o outro também vai e acaba e acaba travando um travando o outro ali então é é problema quando utilização de equipamentos de guindar plano de carga registro de todas as ações comprovantes né de capacitação comprovante de capacitação do sinaleiro então você tem do operador e do sinaleiro os dois tem que ter ter um uma capacitação para esse tipo de trabalho é projeto de fixação das edificações em estruturas independentes projeto para passarela e acesso a torre da grua para chegar até a grua lista de verificações mencionada nessa norma é instruções de segurança emitidas específicas a operacionalização dos equipamentos então é os laudos de aterramento elétrico também com medição ômica porque ela é todo um equipamento todo metálico ele tem que ser um equipamento que está aterrado ou pelo menos isolado então tem que fazer um 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 projeto de aterramento desses desses equipamentos é bom aqui a gente vai falar especificamente sobre grua mas já deu aí nosso tempo está chegando ao fim então é para semana que vem a gente começa aqui de de grua beleza alguma dúvida só sobraram dois aí no final né de grua do e de grua de grua e de grua